Embaixadinhas é uma brincadeira clássica para quem ama futebol, não é mesmo? Mas tem gente que leva isso muito a sério, tanto que até recordista mundial. Ele é catarinense e vai tentar bater a própria marca mais uma vez. Parar para ver o Martinho fazer Embaixadinhas é uma experiência e tanto, mas pode demorar. É que ele consegue fazer isso por mais de um dia inteiro e sem parar. De volta ao Campinho, em Araranguá, onde ele começou a jogar futebol no fim dos anos 70, Martinho relembra como tudo começou. O pessoal, a gente brincava muito aí e eu acabava sempre ficando por último, né? Daí comecei a treinar em casa, vendo o Zico jogando, também fazendo as Embaixadinhas e tal. E, olha, persistência, persistência, consegui chegar às minhas mil. Meu pai me abençoou com uma bola e daí não parei mais. A primeira vez que o Martinho bateu o recorde mundial de Embaixadinhas foi em 2003. De lá para cá já foram mais quatro recordes consolidando a marca dele. A última vez, 26 horas com o domínio pleno da bola sobre os pés. E agora, mais uma marca que promete ficar para a história. 27 horas fazendo Embaixadinhas. E nessa modalidade, enquanto eu viver, eu digo sempre, enquanto eu viver, eu serei, sou e serei o recordista mundial. E está disponível, quem quiser me... Estou aí, estou aí para qualquer desafio, estou aí para qualquer parada. A prova de resistência do Martinho começa hoje, às duas da tarde, num shopping em São José. E a maratona segue pelo menos até as cinco horas da tarde do dia seguinte. Antes de encarar a missão, o recordista recebeu o carinho dessa criançada no campo onde ele começou. Todos maravilhados com a habilidade dessa estrela mundial. Eu não consigo fazer Embaixadinha nem com balão. Ele foi muito bom, eu acho que ele foi top. Ah, ele foi muito bom, né? Porque eu nunca vi uma pessoa que jogava futebol assim na minha vida toda. Ah, eu nunca vi uma pessoa que jogava futebol assim na minha vida toda.